Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E nesse vídeo eu como especialista oriento, examine o seu ânus. E eu te peço algo, compartilhe esse vídeo ao menos com familiares. Se você tem algum tipo de constrangimento em compartilhar, clica onde diz compartilhar, mas com teus familiares você tem uma obrigação de compartilhar, porque a partir de hoje você irá aprender várias coisas aqui. Vamos lá, antes de começar o vídeo, se você não nos segue ainda no nosso Instagram, é dr.fernandolemos. dr.fernandolemos. E nós temos aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo pessoal, tem um grupo do Telegram, é gratuito, que eu trago orientações do meu dia a dia, de pacientes, de cirurgia, se você quiser nos seguir lá, fique à vontade. E no Facebook, Planeta Intestino. Mas eu quero fazer um pedido especial agora. Se todo mundo fizer isso aqui agora, já serve como gratidão em relação a essa orientação que eu vou passar. Dê um like no vídeo agora. Curta. Clique agora para não esquecer. É algo tão irrelevante para você, mas para o canal é muito importante. Você sabia que cada vez que você dá uma curtida, dá um like, o YouTube entende que esse vídeo é importante? E ele passa para outras pessoas, ele recomenda para outras pessoas, isso é muito importante. E, obviamente, se você não faz parte da nossa família, Planeta Intestino é um prazer te receber. Clica onde diz em inscrever-se aí e você vai ter acesso a todos os nossos vídeos aí. Tem tanta coisa interessante e importante aí para você poder olhar, passar para amigos aí do mundo todo. Pessoal, vamos lá. Todos os nossos vídeos, geralmente, ou é por pessoas pedindo, seguidores ou pacientes pedindo, ou por casos que acontecem comigo durante a semana, que são vários casos repetidos. Aí eu tenho sempre um estelói, vou falar sobre esse assunto. E essa semana aconteceu dois casos. Eu vou começar a relatar esses casos aqui para você entender. Um deles, um paciente chegou comigo e disse que tinha tocado no ânus um caroço. E eu fui examinar e era um enorme pólipo, que é uma verruga de dentro do reto, que já estava tão volumoso que estava para a parte de fora e bem para fora. Outro caso, uma paciente do sexo feminino, que disse que estava tocando no seu ânus e observou um enduramento. E eu fui examiná-lo. Ela tinha apenas 54 anos e tinha um extenso tumor da região anal. Não era um câncer de reto, é um câncer da parte de fora, da margem anal. Inclusive, eu perguntei para ela. Mas, tu só foi observar agora? E qual foi a resposta que ela me deu, que muitos pacientes me dão? Mas, doutor, eu nem encosto nesse local aí. Pessoal, primeiro de tudo, vamos desmistificar. O ânus, ânus, margem anal, canal anal, reto, é um órgão como qualquer outro, pessoal. Ele só está escondido. Ele é que nem o nariz, que nem o olho, que nem a boca, que nem as mãos. Por isso que está tanto problema da região de intestino, de reto e de outros. Porque as pessoas ainda têm esses tabus, essas besteiras. Imagina a pessoa ter vergonha de se tocar. E eu estou aqui nesse vídeo orientando. Toque no seu ânus. No mínimo, uma vez no mês, você tem que examinar o teu ânus na hora do banho. É a melhor hora. Se você é cheio de... Desculpa o termo. Eu sou do Rio Grande do Sul, nós usamos esse termo aqui. Cheio de frescuras. Ai, mas estou com nojo. Toque na hora do banho. Faça um bom higiene com água, com sabãozinho neutro, sabãozinho de glicerinho. E toque no teu ânus. Palpe o teu ânus. Ensina o teu filho a tocar no ânus dele. Examinar e entender que é um órgão como qualquer outro. Olha aqui, pessoal. Esse caso desse câncer da região, da margem anal. Obviamente, antes de que você me diga, essa paciente estava sentindo outras coisas, óbvio. Desconforto, algum sangramento. Mas ela, na vez, fazia uma negação, que é o mecanismo de defesa, para não encostar no ânus. Se ela tivesse tocado muito mais tempo, ela já ia ter observado algum enduramento, alguma irregularidade na região anal. E poder ter procurado o coloproctologista. Agora eu já biopsiei e vou encaminhar para depois fazer a radioquimioterapia. E esse paciente desse pólipo volumoso, ele não queira chegar para mim, que nem eu falei para ele, e dizer que agora que ele sentiu. Isso já estava há bastante tempo lá, mas também ele não se examinou. Antes que tenha alguém que diga, mas doutor, eu não sou o coloproctologista. Eu não sei o que eu vou poupar. Você não precisa saber. Mas se você sentir algo diferente, você vai procurar o coloproctologista. Na verdade, você deveria ter o seu coloproctologista. É rotina. Como homem, tem urologista. E mulher, tem ginecologista. Eu estou insistindo em relação a isso. 30 anos para cima, todo mundo tem que ter o seu coloproctologista. Fazer o seu primeiro exame da região do reto, da região do ânus. Ok? Isso é uma orientação extremamente importante. Mulher não se examina a mama? Não? Se examina, né? Ou pelo menos deveria. A região lá você tem que examinar. Você tem que poupar. Se você sentir algum enduramento, se você sentir alguma pelezinha, ou só tem um ambiente popular, para vocês entenderem, alguma tetinha, alguma verruga, algum local que parece que está inchadinho de um lado, algum carocinho, alguma coisa que você pode sentir ao redor do ânus também, procure o coloproctologista. Imediatamente. Mas você tem que se examinar. Até para você saber como é que é o seu ânus, e quando você for tocar nele, você saber, opa, tem alguma coisa diferente. Lá no nosso Instagram, vou repetir, é dr.fernandolemos. drdedutor.fernandolemos. Eu conto muitos casos, de pacientes meus, obviamente sempre cuidando do sigilo. Siga lá. Vai lá seguir, que tem casos muito interessantes, que nem no Telegram, que tem na descrição do vídeo aqui embaixo, que eu falo sobre pacientes, casos clínicos do meu, do dia a dia. Porque você se tocando, você pode palpar uma hemorróida, você pode palpar uma coisa que nós chamamos de papilanal, que vem de dentro do reto, ela sai aqui, na região do ânus. Você pode palpar um tumor, você pode palpar um plicoma, que é uma pelezinha, como se fosse uma tetinha morta ali. Você pode palpar um pólipo, você pode palpar uma série de coisas, tem pacientes meus que palpam algum enduramento, que é o início de um abscesso anal, que tem um impulso, que vai gerar uma fístula anal. Em suma, pessoal, você não precisa saber o que é. Você tem que apenas se palpar. Como palpar, doutor Fernando Lemos? Eu não posso palpar sentado no vaso sanitário? Pode. É uma posição boa. Na hora do banho? Também. É uma posição que eu também recomendo. Apenas cuidado. Pessoas que têm a unha muito comprida, para não machucar, examina-se com a polpinha do dedo. Como se examinam ânus? Olha só. Imagina que aqui está a região anal, ou aqui para ficar mais fácil para você. Você palpe assim, faça toda circunferência, e depois com a polpinha, dá uma tocadinha bem no orifício anal. Não precisa introduzir o dedo para dentro, mas a polpinha do dedo, dá uma tocadinha assim de leve. Ah, mas eu senti dor tocando. Não é normal sentir dor no ano só por tocar. Se você está com dor, procura o seu especialista. Eu já tive uma paciente minha que diz que tocou e sentiu dor, veio me procurar, e descobriu um estreitamento da região anal dela. Ela tinha o ânus muito fechado, muito estreitado. Outra grande dica, não pode doer. Ninguém está falando para você ser grosseiro. Toca na circunferência e com a polpinha do dedo um pouquinho para a parte de dentro, para você conhecer a anatomia do seu ânus. Pessoal, vamos conhecer o ânus. Se você não tocou, depois desse vídeo, você vai fazer, no mínimo, uma vez no mês, o exame da sua região anal. Ah, mas se eu quiser fazer todas as vezes que eu tomar meu banho, aí é com você. Uma vez por semana, tranquilo, mas uma vez no mês, é obrigatório. Quem não se inscreveu no canal ainda, pessoal, se inscreva, pessoal. Isso aqui é... Esse canal é nosso. Planeta Intestino é nosso. É um canal com comprovação científica, um canal sério, que você pode compartilhar o que você quiser, que você vai estar sempre com embasamento científico. Não é nada de achismos do doutor Fernando Lemos. E, obviamente, quem não deu ainda, dê um like. Vamos ver se nós batemos um recorde de likes nesse vídeo. Ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. e até um próximo vídeo.